O governo se realiza o Festival Rabelau, onde promove turismo na cultura Timor-Leste. O Festival Rabelau não dá oportunidade de promover turismo na cultura Timor-Leste e em todo o mundo, onde atraem turistas. O Brasil Rabelau não dá oportunidade de promover turismo na cultura. Dia 16 ou 19, mas dia 15. Dia interministral, e o presidente, a gente tem que ser nutritivo, qualidade, mas a gente tem que ter tudo. Então, a gente tem que promover a gente tem que ter um modelo culinário. A gente tem que ter um modelo de nutrição. É muito importante. O processo de uso tradicional, não é que está aí. E essa inovação, não é que tem valores tradicionais, mas é o processo de modernização. O processo de modernização, não é que está aí. O processo de modernização, não é que está aí. E ainda não é que o presidente tem a sugestão para a gente. Também é componente, não é que a gente tem que ter. A população sabe ir, estudantes sabe ir, é uma barra que sabe ir. Então, vamos para o Insa, o acesso para o Heian Beke Barat, o Heian Beke Bele Herê para Emahú Tonebane, o Heian Bele 100 dias. E é um momento do festival lá. Orçamento Nebelokoba Festival refere mais Rússia e Presidência da República no parceiro de desenvolvimento Balu, o montante Toconide Robalu. Antes de nós, Presidência da República Serviço Ramoto com o governo anterior realizou no Festival Atauru. Equipo Cobertura, Giamen.